Gabriel Pires Olha a minha cara de quem muda ideologia Passa o tempo muda a vibe Nem grana pro rango eu tinha Juro eu caguei pro trap Porém também faço trap Troca trilha faço troco Mundo jazz e eu tô louco né Seba queria ter meu sorriso de volta Quando era gratuito Sequestraram minha história O tempo volta e me mostra Maldita memória idiota De quando apanhava sonhos Hoje nada mais importa Cê me deslumbra com as chachotas Pois é, a vida é bem mais que correr Atrás de nota é ter fé Tomei cuidado, mudo o mundo Mesmo limão da mané frustrado Com um sonho só termina Quem não passa de pé de breca Yeah, yeah Drop on the Sopperies Drop on the Sopperies Drop on the Sopperies Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Que sabe o que quer Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Que sabe o que quer Entre roupas doadas Hoje posso comprá-las Caminho em busca da cura Das angústias abstratas Coração Puneira Carupe que cheio de mágoa Receio de usar pra suciro Apunhalado como a d'água Com pensamento sempre a milhão na ilusão Me falta um animal saber que a terra gira Por si frão não Sou típico que o cidadão Fata que busco alívio Exalo mágoa da maldição De enxergar o que é empírico Com a alma enferma e cínico Não me limita ao teu maldito ceticismo Acendo com o fim Eu me sinto obtido Meu riso dando crítico A espírita é meu caminho Entre pétalas e espinhos Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Que sabe o que quer Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós Que sabe o que quer Um brinde a nós Que destino feio Um brinde a nós Que caiu longe o céu Um brinde a nós Guerreiros de fé Um brinde a nós, sabe o que que é Um brinde a nós, se destino ferro Um brinde a nós que caímos do céu Drop on the sub pierce Drop on the sub pierce Drop on the sun pierce Drop on the top Drop on the sub pierce flow